Fala aí nação, Bruno Negri, isso aqui é mais um vídeo do canal Torceira do Flamengo Nesse vídeo você vai ver as melhores músicas da Torceira do Flamengo Provocando o Fluminense, nosso rival aí, Fluminense São músicas interessantes, então trouxe aqui esse conteúdo pra vocês aprenderem Quem já sabe, se divertir com esse vídeo que está muito maneiro Algumas músicas que são cantadas no estádio, outras não, outras ficam mais do lado da internet e da web Mas assiste esse vídeo completo, se inscreve no nosso canal Deu muito trabalho pra fazer, então se inscreve, ative o sininho das notificações, deixe seu like Vamos lá, pra mais um vídeo do canal Torceira do Flamengo Já é, já é, já é bom Já é, já é, já é, não vai o público, vou Solto a luta, eu vou Já é, já é, já é, já é bom Amém. 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 Eu sou o Valeu de na vez, campeão! Chora, tricolor, vai tomar no cu A tua base é o robô Chora, tricolor, vai tomar no cu A tua base é o robô Chora, tricolor, vai tomar no cu A tua base é o robô No meio de você, preste atenção Porque ainda deve uma divisão São brancos os tapetões Das guerras eu festejei No jogo, circuncacia, em laranjeiras Eu gargalhei Tricolor, não esquece não Te golei de 7 a 0 no chiqueirão Você, você, jogou a Série C Você, você, jogou a Série C Você, você, jogou a Série C Você, jogou a Série C